Hoje eu fiz uma indicação para o prefeito, para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, da questão de realizar, construir redes de águas pluviais em um ponto estratégico da nossa cidade. Todos sabemos que Alto Garças, infelizmente, a grande parte não tem essa infraestrutura. O pessoal fala, os boeiros, como as pessoas falam. E eu sei que não é uma situação que não é de hoje, que já há algum tempo não é uma obra barata, demanda um certo investimento, só que o município, cedo ou tarde, vai ter que investir nesse sentido. Por exemplo, esse nosso semana que teve essas fortes chuvas, então tem situações que ficam difíceis, tem locais de cidade onde a água, onde a via pública se torna praticamente uma lagoa, um rio aberto, correndo, porque a água não tem como por onde escoar, ela acaba atingindo toda a superfície da rua. Então vem o alagamento nas residências, um ponto comercial, os prejuízos, o próprio asfalto se deteriora, vai criando as erosões. Então eu entendo que é uma melhoria, uma infraestrutura que o município vai ter que investir nisso cedo ou tarde. Hoje tem linhas de créditos nesse sentido, tem municípios que recorrem ao BNDES, enfim, para fazer esse tipo de obra. Então eu entendo que é necessário, não vou dizer em toda a cidade, mas pelo menos em alguns pontos estratégicos a gente tem que começar a olhar para essa situação que é uma questão de infraestrutura básica e necessária e que vai acabar tendo que ser feita cedo ou tarde.